É Incrível É Incrível como a tua doce voz me acalma Tu és o sustento da minha alma É o que me faz prosseguir Eu sei que a dor me leva a adoração A adoração, a ter intimidade Quero ir mais fundo, leva-me mais perto Aonde este mundo não me acha Eu sei que a dor me leva a adoração E adoração, a intimidade Sei que este é o processo pro meu crescimento Estou crescendo, estou crescendo Mesmo se a dor bater Se ganhar ou perder Se o medo em mim crescer Faz o teu querer Mesmo se a dor bater Se ganhar ou perder Se o medo em mim crescer Faz o teu querer Eu sei que a dor me leva a adoração A adoração, a ter intimidade Quero ir mais fundo, leva-me mais perto Aonde este mundo não me acha Eu sei que a dor me leva a adoração E adoração, a ter intimidade Sei que este é o processo pro meu crescimento Estou crescendo Estou crescendo Estou crescendo Mesmo se a dor bater Se ganhar ou perder Se o medo em mim crescer Faz o teu querer Mesmo se a dor bater Se ganhar ou perder Se o medo em mim crescer Faz o teu querer Mesmo se a dor bater Se ganhar ou perder Se o medo em mim crescer Se o medo em mim crescer Faz o teu querer Faz o teu querer Faz o teu querer Faz o teu querer Faz o teu querer